Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Não adianta disfarçar, isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrido só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos me entregam Mesmo sem você querer Que ainda resisto e vivo longe de você Você mente quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Você que seu amor sou eu Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Não adianta disfarçar, isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrido só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos me entregam Mesmo sem você querer Que ainda resisto e vivo longe de você Você mente quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Valeu Valeu